Proposta de emenda à Constituição nº 35 de 2015, não terminativo, altera o artigo 101 da Constituição Federal para modificar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Autoria, senador Lazier Martins e outros. Relatoria, senador Antônio Anastasia. Relatório favorável à proposta com a emenda que apresenta. Observação. Em 17 de 2 de 2016, a Presidência concedeu vista aos senadores Thelmário Mota e Benedito de Lira, nos termos regimentais. Concedo a palavra ao senador Antônio Anastasia para suas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de fato de uma proposta de emenda constitucional de autoria do eminente senador Lazier Martins e conforme a leitura na semana passada de nosso parecer e do relatório, somos favoráveis à sua aprovação com a emenda que fizemos. Trata-se de um tema importante na medida em que modifica a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de maneira a adotar o chamado princípio da cooptação através dos membros dirigentes dos poderes mais altos da República e do Poder Judiciário. A medida é extremamente adequada e nos parece de fato que resolve um problema que decorreu da inação da chefia do Executivo na última vaga, quando durante vários meses o importante posto de ministro Supremo Tribunal Federal ficou vago, gerando até reclamações no âmbito daquela Corte Suprema. Portanto, o relatório é pela aprovação com a emenda que apresentamos. O parecer está em discussão. Em votação, o relatório favorável à proposta com uma emenda. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Resultado, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta com a emenda número 1-CCJ. A matéria vai a plenário. Excelência, me permite a cortesia, mesmo não sendo da comissão. Bom, essa PEC, presidente, eu entendo que é de uma relevância extraordinária, porque nós temos hoje uma grande contradição com relação aos princípios constitucionais, principalmente ao princípio da independência. pelo sistema que nós temos hoje, um poder depende do outro para a formação dos seus quadros. E isso tem levado a uma aberração. O judiciário, muitas vezes, em quase todas as indicações dos ministros, aguarda meses e meses, inclusive, como aconteceu no último, quando da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, que levou nove meses permanecendo uma das turmas com quatro ministros e propiciando empates várias vezes, o que determinou o adiamento de julgamentos até o dia em que viesse o quinto ministro para esta turma. Por outro lado, nós temos visto que, ficando a exclusiva vontade da Presidência da República, a Presidência da República indica quando quer e quem quer, o que é um absurdo. Isto é dependência. A Suprema Corte depende da vontade de um outro poder. Isto não combina com o princípio da independência. Por outro lado, é sabido que a desconfiança popular, a desconfiança da sociedade, de que a Presidência da República investiga, pesquisa quem vai indicar, alguém que tem afinidade ideológica ou partidária para preencher os cargos. Isto provoca o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Isto é uma realidade que nós estamos constatando há muito tempo. Então, por isso, a PEC, a proposta, para que se retire o exclusivismo, o absolutismo da Presidência da República, para formar o Supremo Tribunal Federal, sem excluir a participação da Presidência da República. E isto se vai fazer com uma comissão altamente qualificada, um colegiado formado por sete personalidades da área jurídica, equidistante, portanto, de ideologias e partidarismo. Esta comissão, sendo formada pelo Presidente do Supremo, Presidente do STJ, Presidente do Superior Eleitoral, Presidente do Superior do Trabalho, Presidente do Superior Militar, Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Federal da OAB. Este colegiado, no espaço de um mês, até um mês, até 30 dias da vacância do cargo do Supremo, realiza uma lista tríplice, evidentemente, com especialistas, com juristas, com um mínimo de 15 anos de experiência e libada reputação, enfim, aquelas condições. Mas, feita esta lista tríplice, até um mês, vai para a Presidência da República, que tem também um mês para extrair o nome da lista tríplice formada por aquele colegiado e mandar para a sabatina do Senado. E um outro item da proposta da PEC é para que haja, daqui por diante, prazo para o exercício do Ministério do Supremo, o prazo de 10 anos, porque nós temos atualmente, nós temos ministros vitalícios que poderão presidir a Casa por duas vezes. Por outro lado, estipulando o prazo, nós teremos a oxigenação da jurisprudência. Por isso, agradecemos o apoio da Comissão e vamos discutir o tema no plenário. Muito obrigado. Sr. Presidente, A palavra do senador Aloysio Nunes. Sr. Presidente, eu peço apenas que V. Exª registre, com todo o respeito que tenho pela iniciativa do senador Lazer e pelo parecer do senador Anastasia, a minha divergência em relação à matéria, mas teremos a ocasião de expor as minhas razões no plenário. Muito obrigado.